Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. Como eu disse, a gente está vivendo tempos onde você colocar limite, ai minha mãe é narcisista, porque ai não, porque ela brigou comigo, porque ela... Existem mães narcisistas que apagam a criatividade dos filhos e das filhas, inibem aquilo que a pessoa tem de melhor, as suas virtudes, existem. Mas a maioria, ela quer colocar regras, a maioria quer colocar uma situação onde pensa e desenrola para o seu bem, principalmente quando são escolhas de vida, onde você vai falar sobre promiscuidade, pornografia, sexualidade, onde você vai falar sobre drogas, que são assuntos que podem ter um desenrolar, que vai afetar toda a tua vida e não só a sua vida, como a vida de todas aquelas pessoas envolvidas naquela família. Porque o desenrolar que acontece com más escolhas afetam a família inteira e não só aquela pessoa. Mas mesmo se você pensasse de modo egoísta, acredite, Às vezes um pequeno prazer hoje vai criar um vácuo no seu futuro que você nem imagina. Às vezes uma promiscuidade hoje pode acabar com um vácuo ou um peso ou uma doença que você vai carregar para o resto da vida. Às vezes uma droga que hoje é um pequeno prazer vai acabar ocasionando, como ocasionou para essa menina, um vácuo ou um peso para o resto da vida. Às vezes uma gravidez, que é uma bênção de Deus, mas num momento que não é interessante para você, pode apagar uma história, uma história de estudos, uma história de carreira, uma história de experiências para o resto da vida. Então você ter essa temperança entre o jovem, o adolescente, que está ali descobrindo o mundo e vai acertar e vai errar muitas vezes, como eu disse, ele está na parte do id, onde tudo é liberdade, onde tudo pode com o confronto do superego, que é justamente a figura que é típica do pai e da mãe, da moral, da ética, dos bons costumes, daquilo que você tenta proteger ali aquela criatura. Então é um peso e contrapeso e o caminho do meio é sempre o mais saudável, como eu disse. É óbvio que existem lares extremamente tóxicos e extremamente onde querem apagar a tua vida, a tua criatividade e tudo mais, mas tem que tomar cuidado para não acreditar que qualquer bronca de papai e mamãe, ai minha mãe, papai e mamãe não me entendem, eles são narcisistas. Toma cuidado com isso. Muitas vezes eles estão olhando um caminho que eles já passaram, um caminho que eles já passaram por décadas e você está só ali com a sua lanterninha olhando os primeiros cinco metros. O caminho do meio, o caminho da reflexão e papai e mamãe, não só proibir, mas mostrar as consequências. Mostrar as consequências é muito importante. Não só proibir, mas dialogar e mostrar o que vai acontecer se você entrar no mundo no mundo da promiscuidade, no mundo das drogas, no mundo onde você pode ter escolhas de pequenos prazeres que vão influenciar imensamente o seu futuro ou vai apagar histórias do seu futuro ou você vai carregar um peso ou você vai carregar uma responsabilidade, às vezes até uma doença para o resto da tua vida por conta de escolhas que você teve, por conta de pequenos prazeres, quando você não tinha maturidade suficiente para olhar o todo. Tome cuidado, papais e mamães, busque a base familiar, busque a religiosidade, a moral, a ética, os bons costumes, o bem. Isso nunca foi demais. Isso sempre foi a base da história da humanidade. Sempre foi a história da humanidade. Pense nisso. Pense nisso.